E atenção, se você tem conta no Banco Inter e cartão de crédito, quero te falar que o Banco Inter liberou uma nova opção no aplicativo, a função aumento de limite. É isso mesmo galera, se você quer saber mais, fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês a função e vou também fazer o procedimento de solicitação de aumento de limite no cartão de crédito do Inter. Lembrando que após fazer a solicitação, você tem que aguardar 7 dias corridos, enquanto o sistema do Inter vai fazer a análise do seu perfil para saber qual o melhor limite está disponível para você. Então, antes de começarmos, já quero pedir o seu like nesse vídeo e também a sua inscrição aqui no canal de forma totalmente gratuita. E lembrando que na descrição vou deixar alguns links para abertura de contas, inclusive o link para abertura de contas no Banco Inter. Uma conta totalmente grátis e um cartão de crédito na bandeira Mastercard com anuidade zero. E ainda, se você não participa do nosso grupo de WhatsApp, vou deixar para você o link na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Lá você pode tirar suas dúvidas a respeito de contas digitais, empréstimos, cartões de crédito e muito mais, tá galera? Então após esse vídeo, corre lá e garanta sua vaga de forma totalmente gratuita. E agora sem enrolação, vou compartilhar com vocês onde fica a função aumento de limite no aplicativo do Banco Inter. E também vou aproveitar e solicitar o aumento de limite no meu cartão, tá galera? Afinal, tenho utilizado bastante o meu cartão do Banco Inter. E agora, antes de compartilhar com você essa função aumento de limite do Banco Inter, quero saber, você já sabia que essa nova função estava disponível no aplicativo do Banco Inter? Comenta aqui abaixo, tá? E me fala também se você solicitou aumento de limite e quanto foi liberado para você. Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Bom galera, como vocês podem ver, já estou aqui logado no aplicativo do Banco Inter. E aqui, se eu clicar na opção cartões, vai mostrar o limite que eu tenho disponível aí no cartão. Como vocês podem ver aqui, o limite que eu tenho utilizado, R$ 1.597,00. E o que eu tenho disponível é R$ 817,00. Aqui tem a minha fatura, né, que vai vencer no dia 5 de março, né, também está no débito automático. E lembrando, galera, que eu utilizo muito o meu cartão de crédito do Inter, tá galera? Um dos melhores cartões aí que eu tenho e sempre costumo utilizar, né, no dia a dia. E aqui pessoal, mais abaixo, tem a opção meus cartões, tá? Tem o cartão de crédito físico e o virtual, tá galera? E como vocês podem ver, né, ambos estão bloqueados por conta aí, né, que quando eu não utilizo eu deixo bloqueado, né, por medida de segurança, ok galera? E mais aqui abaixo, em opção produtos, tem cartão mais protegido, aumento de limite e antecipação de parcelado. Nesse caso aqui que vocês podem ver, a nova opção que está disponível no Inter é aumento de limite, tá galera? Anteriormente o aumento de limite aí no Banco Inter era de forma automática, né? A cada dois ou três meses o sistema, ele fazia análise aí, né, dos perfis dos clientes. E se estivesse de acordo, né, com o que eles exigem lá, eles estavam liberando o aumento de limite, tá? Agora você tem a opção de pedir seu próprio aumento de limite aí no cartão de crédito Inter. E claro, né galera, já estou aqui no aplicativo, vou aproveitar agora para pedir juntamente com vocês, ok? Mas antes, já quero pedir encarecidamente um like bem forte nesse vídeo para estar fortalecendo o canal, tá galera? Aproveita também para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos referentes a cartão de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá? E aproveita também e me conta aqui abaixo, você recebeu essa opção aumento de limite do Banco Inter? Você solicitou? Conseguiu aumento de limite? Qual foi o valor liberado? Comenta aqui abaixo, tá galera? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E agora, pessoal, vou clicar aqui na opção aumento de limite. Aqui ele está carregando para a próxima tela. E aqui, galera, ele fala o seguinte, agora você pode solicitar o aumento de limite pelo aplicativo. Como funciona? É fácil e rápido. A solicitação é feita pelo aplicativo e você recebe um retorno em até 7 dias corridos, né? Então, após a solicitação, você deve aguardar 7 dias, tá galera? Para receber o retorno aí do aumento. Para saber de fato se foi aprovado ou não, tá? Análise do perfil financeiro. Nesta análise, levamos em conta os pagamentos da fatura, o uso do cartão e o consumo de produtos do Inter, né galera? Então, se for de fato apenas isso, galera, pode-se dizer que eu já consegui o aumento de limite, né? Até porque eu utilizo bastante esse cartão do Banco Inter, pago sempre a fatura aí na data de fechamento, costumo fazer várias compras também no Inter Shop e muito mais, tá galera? Recebo dinheiro, pago alguns boletos, etc, ok? Então, se for basicamente isso, praticamente já estou aí com o aumento de limite disponível, ok? E aqui, sem enrolação, vou clicar na opção solicitar aumento de limite. Nessa próxima tela, pessoal, fala o seguinte, recebemos a solicitação do aumento de limite. Você receberá um retorno pelo aplicativo e e-mail em até 7 dias corrido. É só aguardar. Enquanto isso, você também pode aumentar o seu limite investindo no CDB mais limite. ou antecipando o pagamento das suas faturas. Voltar a home de cartões, né? Então, tá aí, pessoal. Como vocês podem ver, né? Já solicitei aí o aumento de limite no cartão de crédito do Banco Inter. E assim que eu tiver um retorno aí da liberação ou não desse limite, irei mostrar pra vocês, tá galera, o que ficou correu, tá bom? Então, já aproveita aí para deixar seu like, se inscreva no canal e também ative o sino de notificações, tá pessoal? Você vai lá na opção todas para poder receber os próximos vídeos, tá? Viram aí, pessoal? Como ficou muito fácil solicitar aumento de limite no cartão de crédito do Banco Inter. Fiz aqui o procedimento, né? Como vocês puderam ver aí no vídeo. E agora, o que eu vou fazer? Vou aguardar os 7 dias para ver de fato se eu consegui algum aumento de limite, tá galera? E lembrando que após eu receber a notificação, irei compartilhar com vocês todos os detalhes. Por isso, já deixa que abaixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma